E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top nesta segundona dia 25 de janeiro de 2021 e trazendo uma novidade que muitos estavam esperando, é galera, duplicação solo com placas limpas, exatamente, já está rolando um método aí né galera, da gente está duplicando massivo aqui dentro da Arena War, porém é com a ajuda de um amigo né, então eu vou estar mostrando o método que saiu aí pelo francês Skin Hack, tá galera, e aí é solo com placas limpas, exatamente, não pule o vídeo e siga o tutorial. Primeira coisa, precisamos estar em uma sessão pública, se possível com bastante jogador, tá galera, exatamente, a gente vai precisar de estar na sessão pública, tá, precisamos ter a Arena War, como sempre, tá, para estar duplicando aqui dentro e também vamos precisar de ter o nosso amigo, digamos assim, o nosso companheiro aqui de dentro da Arena War, que é os mecânicos né, então comprem, tá galera, é, se você tiver um aí comprado, compre os outros dois, se você tiver condições, tá galera, eu sugiro que já deixe no gatilho todos três aí, porque a qualquer momento a gente pode precisar deles aí, ok? Outro detalhe, tá galera, prestem atenção, porque o glitch é tranquilo, tá, vamos precisar ter também o modo de mira diferente, eu sugiro sempre mira livre assistida, porque é o modo de mira menos utilizado, lá no modo história ou no modo criador, a gente consegue trocar o modo de mira. galera, galera, aqui dentro da Arena War, vocês vão deixar veículos grátis que a gente vai estar perdendo, a placa desses veículos vai pegar no veículo duplicado, tá, veja que eu tenho três ELEGS aqui, só mesmo para dar um exemplo, tá, e aqui do outro lado eu tenho esta moto, tá galera, exatamente, é, essa moto a gente compra aqui no site da BNs, exatamente, na BNs Original Mortal Works, tá galera, é essa moto aqui, ok, que é a Pegace FCR 1000, tá, custa 135 mil, tá galera, e a melhoria dela é 190 mil dólares, tá, muita gente aí está fazendo com a minivan, pode fazer também, só que tem uma diferença, né, a minivan custa 30 mil dólares, se não me engano, vou mostrar aqui, ok, que é este carro aqui, custa 30 mil dólares, mas a modificação para fazê-la é 330 mil dólares, então sugiro aí, que faça com essa moto, a Pegace FCR 1000, ok, então galera, é, vamos para o glitch, porque é muito tranquilo de se fazer, e lembrando, é com placas limpas, ok, vamos lá, outro detalhe para a gente estar salvando o veículo, a gente necessita ter o centro de operações móvel, e no espaço 2, eu sugiro aqui a oficina de armas, ou então o módulo vazio, para que no espaço 3, dê para a gente acrescentar aí, é, o espaço 3, né, o armazém pessoal de veículos, aqui dentro pode estar vazio, pode estar cheio, não vai influenciar em nada no glitch, tá, ok galera, é só mesmo, para a gente estar salvando aí, os veículos, beleza, vamos nessa aí, tá galera, porque tudo acontece lá fora da arena, exatamente, galera, muito top, glitch solo, para fazer muita grana, lógico, que o outro glitch, tá galera, a gente duplica com a ajuda de um amigo, muito mais rápido, porém, tá galera, é, este método é solo, demora um pouco mais, demora, mas vale a pena, tá, vocês vão ver, bom, chegando aqui fora, o que que a gente vai fazer galera, a gente vai abrir o menu de interação, bom, vamos lá, vou vir aqui em opções de ocultar, serviços, todos os serviços, vamos colocar personalizado, para que, para que apareça as missõezinhas no nosso mapa, tá galera, porque senão, não tem como aparecer, se tiver oculto, obviamente, ok, então, a gente pode utilizar, esta missão, que está em frente, aqui, a arena, e também, um job link, se você criou um job link, aí, igual eu tenho um aqui na porta, a gente pode utilizar também, então, primeiro, eu vou fazer, com esta missão minha aqui, só mesmo, para demonstrar, tá, a gente vai ficar, em cima da missão, e veja lá em cima, que tem a setinha, para entrar, na missão, então, agora, a gente vai procurar, qualquer jogador, que esteja jogando, com modo de mira diferente, não tem amigos, então, vem aqui na comunidade, do capitão caverna, e vamos procurar, aleatoriamente, galera, clique aleatoriamente, não precisa ser amigo, para seguir ninguém, aqui na comunidade, olha só, vou esperar o primeiro alerta, para saber se ele está com o modo de mira diferente, eu volto lá, tá, nele, e veja que ele está, ok, agora, vamos levantar o telefone, setinha para a esquerda, vamos até golpe, aqui, tá, galera, e vamos aqui, ó, entrar no lobby direto, confirmo, e vai dar este erro, confirmo também, ok, novamente, setinha para a esquerda, venho aqui agora, tá, galera, no golpe, e vou colocar ali, ó, para, é, entrar no lobby direto, começou a carregar, ou melhor, a contar, 3 segundos, eu sigo o amigo, olha lá, ó, lá embaixo, sigo o amigo, fico no primeiro alerta, e agora, vocês vão ficar com o ouvido ligado, galera, porque a gente tem que ouvir, preenchendo o lobby, assim que preenchendo o lobby, olha só, eu vou confirmar este alerta, e cancelo rapidamente, escutem aí, agora, confirmo e cancelo, a gente aparece invisível, coloco setinha da direita, em cima da missão, é, galera, já estamos bugados, para estar duplicando, agora, a gente volta para dentro da Arena War, é simples, tá, galera, não tem mistério algum isso aqui, cara, é muito simples, tá, é, vamos agora, na nossa moto, tá, ou na minivan, se você estiver fazendo aí, na minivan, ok, e vamos colocar a setinha da direita, para a gente estar acessando, a oficina, chegamos aqui, olha só, que tem a opção ali, da melhoria, clico uma vez, e vou ficar aqui, galera, olha lá, 196 mil dólares, aperto Option, GTA Online, venha em jogadores, e agora, a gente vai procurar um jogador, que esteja jogando, é, em qualquer lobby aí, de missão, tá, galera, é, tem que ter um pouco de paciência, mas dá certo, olha só, juntar-se ao jogo, vamos ver aqui, vamos lá, olha aqui, ó, juntar-se ao jogo, então, eu clico para juntar, vai dar o alerta, espero 3 segundos, e confirmo, 3 vezes no X, ó, o dinheiro saiu, tá, galera, fica neste alerta aqui, mais uns 8 a 7 segundos, por aí, está de bom tamanho, e a gente confirma, a gente sobe para as nuvens, e retorna para dentro da Arena, olha só, já estamos prontos, agora, se vocês ficarem congelados, numa tela, tá, galera, ali dentro da oficina, é, é simples, basta apertar o Option, GTA Online, e vir aqui nos pacotes Tubarão, que vocês vão estar desbugando, porque pode acontecer isso aí, agora, eu venho no gerenciamento de veículos, é onde a gente começa a duplicação, olha só, vou clicar em cima do ELEGE, uma vez, ok, e vou colocar em cima do ISI, que eu estou duplicando, veja, que o nome mudou, tá, galera, mas os veículos continuam na mesma posição, então, o veículo já está duplicado, basta a gente salvar, agora, com placas limpas, presta atenção na placa personalizada, só mesmo, para mostrar que vai pegar a placa do ELEGE, a gente acelera para fora da Arena, chegando aqui fora, tá aí, galera, olha só, pegou a placa limpa do ELEGE RH8, agora, a gente solicita o Centro de Operações Móvel, para que a gente possa estar salvando este veículo 100%, tá, galera, sinceramente, não achei difícil, tá, lógico, que requer um pouco de paciência, porque a gente está em uma sessão pública, dependendo somente de alguns jogadores que estejam jogando aí, em qualquer lobby, né, para aparecer a opção de juntar-se ao jogo do amigo ali, de quem estiver na sessão jogando, ok, então, chegou aqui, setinha da direita, pode estar cheio ou vazio, e o veículo já está salvo, o vídeo ficou um pouco longo, tá, galera, porque eu vou fazer duas duplicações na sequência, para vocês verem que vale a pena, sim, fazer este glitch solo, ok, então, eu saio do Centro de Operações Móvel, porque se a gente voltar com o veículo para dentro da arena, a gente vai tomar uma tela preta infinita, então, pegue aí qualquer veículo aí de NPC, e vamos retornar para próximo da arena aqui, chegando aqui, a gente vai colocar última localização, vamos trocar o traje para dar o save no canto inferior direito, e vamos procurar nova sessão, tá, galera, encontrar nova sessão, porque só assim os veículos ficarão salvos definitivamente, segue a tônica do glitch que já está funcionando aí, dei uma super acelerada, já estou novamente na sessão, vou passivar, porque estamos na pública, e vamos repetir agora com esta missão que está aqui em frente à arena, tá, galera, olha só, vamos seguir o jogador que a gente está seguindo com mira diferente, ok, para saber se ele está com mira diferente, eu volto nele lá, está, ok, agora eu puxo o telefone, setinha da esquerda, venho em golpe, tá, pode ser aqui também, tá, galera, ó, é, juntar-se diretamente, tá, deu o erro, novamente, a gente volta lá, em golpes, tá, e a gente pode vir aqui também, olha só, três segundos, eu sigo o amigo, o parceiro, né, fico no alerta, e vamos ouvir mais uma vez aí, tá, galera, vou aumentar o áudio para vocês ouvirem, escutarem, tá, o momento que está preenchendo o lobby, olha aí, olha só, começou a preencher o lobby, eu confirmo o alerta e cancelo o segundo, quando a gente aparece invisível, coloca a setinha da direita em cima da missão, mais uma vez, já estamos bugados, galera, exatamente, cara, é muito simples e vale a pena, porque é solo, galera, solo, tá, tá, então vamos entrar novamente aqui dentro e vamos repetir o processo, tá, galera, que agora é desse jeito, tá, olha só, esta vaga vazia é a vaga do IC Futuraço que está dentro do centro de operações móvel, este aqui, tá, galera, é o meu original que veio para a vaga do, daquele Elege, é, personal, é, aquele RH8 que a gente duplicou antes, tá, galera, então, eles trocam de lugares ali, ok, volto para a moto, coloco setinha da direita e vamos repetir isso aqui, cara, na sequência, tranquilo, sem maiores problemas, principalmente para quem, né, não tem amigo para estar fazendo com amigo aí, então, olha só, melhoria, fico em cima da melhoria, option, GTA Online, jogadores e vamos procurar, dar sorte, né, de achar o jogador que esteja jogando aí, né, em qualquer serviço que nos dê a opção ali de juntar-se ao jogo, olha só, aqui, mais um, eu junto ao jogo, espero o alerta, conto três segundos nesse alerta e clico três vezes no X bem rápido, ó, viu, o dinheiro saiu, a gente vem para este outro alerta, ficamos aqui de sete a oito segundos e podemos confirmar também este alerta, a gente vai para as nuvens, retorna e a gente já está novamente pronto para mais uma duplicação, ok? Então, mais uma vez no gerenciamento de veículos, venho até um ELEGE RH8, clico nele e clico em cima do IC, trocou de nome, mas os veículos continuam no mesmo lugar, ok? Então, novamente entro na minha matriz, que é este IC Futuraço com placa personalizada, colocada, mas não precisa, saiu aqui fora e, bam, mais uma placa limpa, duplicando, é galera, solo, solicite novamente o centro de operações móvel, tá? Lembrando que pode salvar também em uma garagem, tá galera, que esteja vazia, tá? Ela tem que estar vazia para estar salvando o veículo aí, ok? Então, a gente volta para o centro de operações móvel, coloca o veículo novamente, a gente vai substituir, porque o IC que estava aqui anteriormente, vai lá para dentro da arena agora, ok? Mais um veículo salvo, tá? Vou duplicar só estes dois mesmo, para vocês verem que é muito simples e fácil de duplicar solo, tá? Então, não se esqueça que temos que trocar de sessão, se quiser continuar duplicando, no meu caso aqui, já que foi as duas, eu vou para o criador e crio uma sessão de convite, para ficar mais rápido, tá galera? E está salvando os veículos de vez, ok? Crio uma sessão e está tudo zero a zero, tá bom galera? Já vai se inscrevendo, é, já vai assinalando o sininho para que vocês não percam nenhuma novidade, nenhum vídeo, tá galera? E muito menos quando houver lives aí, ok? Já estamos novamente aqui na sessão de convite, então eu vou solicitar o veículo veículo que está dentro do centro de operações móvel, que é o IC Futuraço, que a gente acabou de duplicar, ok? Tá aí, o veículo já foi salvo, agora sim, a gente já pode retornar para dentro da arena War, ok galera? Bom, eu não testei no Xbox One este método, tá galera? Então, não sei dizer se dá para fazer também no Xbox One, ok? Então, está aí galera, olha só, os veículos duplicados, duplicando solo com placas limpas, é galera, muito top e muito show de bola! Agora, este passou a ser a minha matriz, que foi em cima, né? Do Elege RH8, que a gente substituiu, está aí a minha matriz, tá? E os dois, que a gente acabara de duplicar, então, se você gostou, já vai deixando o seu like, para que vocês possam estar nos ajudando a divulgar o nosso canal, sempre mais, por este mundão lá fora, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna, sempre estará trazendo para vocês! Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Tamo junto!